Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, nossa base do verão está chegando, e como vocês podem ver eu já iniciei o processo de selagem da lateral do asteroide, mas por uma questão visual, não tem necessidade nenhuma, pode deixar aberto aqui, mas é só para ficar retinho na lateral. Então eu já coloquei as bombas aqui, conforme vocês viram no episódio passado, eu já determinei o local onde as bombas iriam ficar, e aqui a gente já está puxando já todo esse gás, três tubos aqui puxando lá para cima, depois a gente coloca mais bombas se for necessário, mas eu só consigo passar três tubos aqui nessa distância. Então a partir de agora a gente começa um processo, não, começa um projeto que é grande, um projeto que é grande e para ficar bacana eu acho que é legal ir até o fundo, né? Se for para parar aqui é melhor não fazer, né? Então eu acho legal a gente ir até o fundo. Então o que eu já vou fazer? Já vamos determinar aqui um ponto aqui onde vai ficar uma porta aqui, para a gente poder passar tranquilo, deixa eu tirar isso aqui e tirar esses dois aqui, ó. Depois a gente só vai tirando o material daqui. E aqui agora os duplicantes vão ter trabalho, viu? Aqui eu já posso ir fechando, aqui também, todo lugar onde eles já construíram eu já posso ir fechando. Aqui já pode ir fechando, aqui eles vão chegando aos poucos para ir construindo. Não tem pressa para fechar essa lateral aqui, que está bem tranquilo. Vamos lá, vamos começar a dar umas entradas aqui. A porta vai ficar, deixa eu ver, vai ficar aqui, né? Nesse ponto aqui, ó. Então aqui eu já coloco primeiro o cabo, depois a porta, né? Infelizmente eles têm que ser dessa forma. Porque senão os duplicantes não conseguem depois entrar na porta de airlock para construir o cabo. Acho que a tarefa já foi dada aqui de construção, então acho que eu já posso pôr a porta. Vamos lá, por onde é que eu vou fazer isso aqui? Acho que primeiramente eu deveria dar uma verificada no fundo aqui, né? Para a gente ver um ponto de entrada aqui. Acho que aqui é um bom lugar para entrar, para falar a verdade, viu? Acho que aqui é um bom ponto de entrada. Entra por aqui, ó. Deixa eu só eles construírem a porta. Só que aqui eu não vou ter o vácuo desse lado, né? Mas vou ter o vácuo por baixo da porta. Se eu abrir aqui assim, ó. Aí, ó. Se eu abrir aqui assim e assim, aí eu consigo entrar por aqui. Dessa forma, ó. E a gente vai conseguindo ver o que tem mais para baixo. Porque eu preciso, né, de uma visão lá que eu quero ter uma ideia de onde é que eu consigo entrar. É, aqui ficou meio ruim agora para descer. Vou tirar esse aqui. Aí desce três aqui. Dois aqui. Três aqui. Aí eu acho que eu consigo já ter visão do fundo já. Eu preciso ver ali embaixo como é que está o neutrônio na parte de baixo. Comentar essa prioridade aqui. Certo? Que a ideia é ir até o fundo do problema. Essa bomba aqui, ela está puxando já o petróleo. O petróleo estava pingando aqui e voltando para cá, né? Por isso que nunca tinha acabado aqui. Mas agora já resolveu essa parte. Ó, os duplicantes estão cheios de serviço aqui, hein? O negócio está brabo. Aí, boa. Eu acho que aqui não vai ter nenhum problema com pressão, não. Está tudo 1.700, 1.800, 1.800. Não tem nada aqui de pressão extraordinária, não, de magma que possa me atrapalhar. E é bom que eu já ganho uma entrada por aqui livre, né? Até uma altura aqui satisfatória. Vou pegar algum lugar por aqui, ó. Para pressurizar esse magma para os dois lados. Putz, pressurizar para os dois lados é chatão. Esperar ele drenar todo esse petróleo que está na parte de cima. Eu construo um bloco aqui, ó. Para empurrar o petróleo para cima. Aí eu consigo secar com a mão. Né? E aí não fica mais nada de líquido aqui. Se eu pôr uma escada aqui. Dessa forma. E tirar esse bloco aqui. A gente consegue passar mais rápido de um lado para o outro. Na verdade, duas escadas. Porque eu vou pôr um bloco aqui, ó. Vamos ver como é que está aqui embaixo. Hum. Esse neutrônio aqui não está legal. Acho que eu vou usar... Esse bico aqui, ó. Para pressurizar. Esse aqui parece que está interessante. Se eu for usar ele... Aqui é o seguinte, mano. Aqui é embaçado porque eu preciso... É... Deixar pelo menos um pouquinho de magma. Para gerar pressurização. Eu tenho um caminho que eu consigo passar e já descer por aqui. E eu consigo descer por aqui também. E eu consigo brincar nessa parte de baixo aqui. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos começar isso aqui. Senão não acontece. Colocar esse cotilho aqui de... Vou framito. Acho que eu posso pôr aqui, né? Na verdade. Não. Vou pôr aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Eu consigo descer até essa parte. Aí aqui nós vamos usar bloco adiabático de obsidiana. Para não... Não ter problema. E vamos colocar automação para abrir e fechar essas portas. Que vai vir até aqui. Opa! Negativo. Cabo aqui de... Tongo externo. Isso não vai... Derreter tudo. Alavanquinha aqui. Pimba. E aqui a mesma coisa, ó. Fecha até aqui. E a gente consegue descer aqui e aproveitar essa área que eu não preciso construir. Ah, tá vendo? Aí agora eu consigo colocar um bloco aqui, ó. É, essa escada aqui não adiantou muita coisa não. Mas pelo menos eu levanto essa quantidade de petróleo que tá aqui. Eu posso secar. E aí eu consigo mandar eles se removerem tudo isso aqui depois manualmente. Todo esse material que tá caindo aqui no chão. Agora eu vou deixar eles construirem isso aqui. Já começar a adiantar. Eita, caramba! Olha o tanto de... De barrela que tem aqui no chão. Esperava tudo isso, não. Vai ficar soltando o material aí até umas horas, né? Eita, eita! Quem é que já se lascou aí? Hum! Hum, 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 hum. Constrói logo a alavanca. Abriu! Sai daí! Sai daí, panda! Ufa! Já começamos mal, né? Já começamos com o duplicante já se travando ali. Mas vocês gostam de mergulhar no magma, né? Não tem jeito. Tem muita barrela aqui, caramba! Vamos já limpar isso aqui então? Vamos lá. Coletar somente tudo. Sub-10. Aqui. E aqui vamos dar um... Espera aí. Deixa eu primeiro tirar esse bloco. Tirei esse bloco aqui. Aí, boa. Agora eu dou um K-10 aqui também. E aí rapidinho eles trazem essas tranqueiras tudo pra cá, ó. Tem bastante tranqueira aqui pra eles tirarem, viu? Vai vir a base inteira pra cá, ó. Eu acho que aqui, se eu tirar essa escada aqui, melhora essa passagem de um lado pro outro. Quer ver? Vamos tirar essa escada aqui só pra ver, porque eles estão demorando aqui, ó. Vamos ver. É, mais ou menos. Nossa, veio todos os duplicantes pra cá. A zona. Fez uma bagunça, ok. Não tem problema. A gente tem todo o sistema lá pra cuidar desse traje aí que solta água poluída. Só ninguém tá morrendo de fome que tá tudo certo. Mas tem alguém que tá numa cantoria aqui, bicho. E tá... Inaceitável. Pronto. Limparam tudo. Sequei ali a última água. Vamos dar um K-10 aqui nessa água também. Vamos limpar ali já. Pega aí o material aí, meu filho. Ou ele vai pegar a água. Fez uma bagunça, ok. Faltou essa... Esse materialzinho aqui, ó. Ninguém vai vir pegar, não? Aí, boa. Pode sedimentar. Pronto. Tá limpinho aqui. Vamos remover aqui a sub-10 aqui. Pronto. Tá limpo. Agora é só tirar o gás, né? Mas eu acho que ainda tem material aqui que vai cair. Mas não tem problema. A gente já vai adiantando já toda essa parte, ó. Né? Até mesmo porque é onde tem as escadas vai... Vai cair o material pro lado. Aqui já tá construído atrás. Então já posso fazer isso aqui. Ó, tá vendo? Tem material aqui, ó. Tem mais água aqui. Tem mais líquidos. Vambora. Show. Não pode parar. E os duplicantes... Fiquei, mano. Ó, tá vendo? Tem um monte de líquido aqui. Taco. Opa, aqui não. Aí, beleza. Até aqui tá bom. Tá no shift-2? Shift-1? Shift-3? Shift-3. Eles estão mergulhando mesmo. Preciso que eles construam os blocos aqui, ó. Pra eu poder começar a isolar essa... Esse magma. E daí, Léo? Constrói os blocos, meu filho? Meu Deus do céu, né? Eles gostam. Esqueci de colocar... Aumentar a sub aqui da construção lateral. Pronto. Enquanto eles não fechar essas duas laterais aqui, ó. Eu não posso abrir... Fechar e abrir a porta. Porque senão eu vou estar levando o magma aqui pra dentro de volta. E vai fazer o magma subir também. Né? E não é essa a intenção. Eu quero livrar esse caminho aqui. Eu acho que já dá também pra começar a dar continuidade naquele plano, né? Já que eu tô bombeando o magma desse lado aqui, ó. Aí, tá vendo? Já tá fazendo aqui um bolsão já de... De vácuo aqui, ó. Eu tava pensando em já... Deixa eu ver. Pô, já posso entrar por aqui, ó. Se eu for maldoso aqui, eu já ganho esse caminho pra lá. Mas tá longe, hein? Vixi! Tá longe pra caramba. Mas aqui eu já posso começar a bombear esse magma também pra lá. Ó, essa ideia que eu tive aqui não é tão ruim. Ela só tá mal executada. Mas não é uma má ideia, não. Levar um cano de obsidiana daqui, ó. Pra levar o excedente pra cá. E aí eu vou fazer essa bomba ficar bombeando durante muito mais tempo. E aí toda vez que parar uma bolha de magma aqui... Ela traz pra cá. Mas aí qual o caminho que eu seguiria por aqui? Aqui tá perigoso, hein, mano. Tem uns líquidos estranhos aqui. Pode vazar. Mas não tem nada que tá com uma pressão absurda aqui, não. Vamos travar esse petróleo aqui pra ele não escoar pra lá. Quando... Então já faz aqui, ó. Que aí eu seguro esse petróleo aqui. O que mais que tem aqui que a gente pode secar aqui, ó. Os duplicantes não chegam aqui. Mas também isso aqui não escorre pra lá, né? Essa água aqui também. O que que tá segurando essa água aqui? Nada, né? Porque não tá segurando. Se eu colocar uns blocos aqui, ó. Eu jogo essa água pra cima, certo? Aqui tá puxando só a água mesmo, beleza? Como é que tá a base? Uma verificada na base. Passei direto da base. Tudo certo. Ah, é. Eu vi que isso aqui não tava submerso no episódio passado e não arrumei, né? Não é mais 140 quilos, hein? Porque tem 220 quilos aqui por bloco. 226 quilos por bloco aqui. E ele tá escrito que não está submerso. Como é que eu posso resolver isso aqui? Ah. Ok. Tá fácil resolver. Aqui eu não posso pôr saída de líquido, né? Porque faz parte da banheira. É, não posso. Mas aqui eu posso. Desconstruir aqui. Desconstruir aqui, ó. Vamos aumentar a quantidade de água poluída aqui nessa brincadeira. Aí, boa. Construindo tudo aqui, vamos detonar esse magma. Fechou. Abriu. Espera escoar. Parou de pingar. Fechou. Abriu. Beleza. Temos o caminho livre mais pra baixo. Onde é mais ou menos que eu vou pressurizar isso aqui? Eu vou colocar mais ou menos aqui ou aqui? Eu acho que é... Posso aproveitar esse cara aqui, ó. Que tem dois de altura. E colocar... Se eu colocar dois gases aqui, eu consigo pressurizar ele pra cá. E aí eu só colocaria aqui uma porta pra segurar isso, né? Ficaria uma porta aqui, ó. Na verdade, aqui é melhor já usar uma escotilha mecanizada. Porque aí depois eu posso controlar a saída desse magma. Então, pressurizaria ele... Aqui, mais ou menos. Só que aí, quando eu abrisse ele aqui... Não, não dá certo. Quando eu abrir ele aqui... Ele não vai ter pra onde ir. Então, o ideal é eu... Isolar essa parte. Vamos continuar descendo aqui, ó. Então, aqui eu ganhei acesso a essa área aqui. Três. Um, dois, três. Aqui eles conseguem construir, né? Sim. E aí aqui a gente continua o plano de descida. Rapidinho, ó. Três portinhas só. Dá pra aproveitar esse cabo aqui? Faz sentido, né? Eu vou gastar mais aproveitando ele do que construindo aqui uma... Um novo. Lavanquinha de sinal. Pimba. Aqui eles conseguem construir tudo. Aqui já tá fechado. E aqui... Desce aqui. E desce aqui. Vamos aumentar essa sub aqui pra eles. Aqui não preciso filetar, né? A sub prioridade. Porque é pouca coisa. São três portas só. E aqui, mano... Aqui é o seguinte, ó. Eu preciso garantir que tenha magma aqui. Se eu for pressurizar pros dois lados. Eu preciso garantir que tenha magma aqui. Que tenha magma aqui. E que tenha magma aqui. Aqui, né? E dois gases aqui. Então, primeiro, vamos isolar as duas laterais. Com portas que eu possa controlar depois. Então, vamos lá. Então, eu isolaria aqui. Certo? Vai ter magma aqui. E isolaria aqui. Aí eu já garanto aqui o magma dos dois lados. Essa porta aqui. Pô, se eu isolar o magma aqui embaixo. Depois eu não tenho como tirar ele daqui, né? Porque esse neutrônio aqui não tem como desconstruir. Quer dizer, até tem, mas deixa pra lá. Aqui ficaria fechado. Aí aqui não pode ser porta. Porque vai ter um gás aqui e um gás aqui, ó. Mesmo que eu coloque um gás aqui e um gás aqui. Da mesma forma, não vai ter jeito. Se eu travar esse magma aqui. Depois eu não tenho como tirar. Aí, ó. Três de altura, eles constroem sossegado, ó. Três de altura é bem de boa pra fazer. Isso aqui dá pra pular de três em três a sub-prioridade. Então, não precisa ser de linha em linha, não. Dá pra pular de três em três, que é a altura ideal. O problema é que quando pula de três em três, eles... Quando constrói a parte de baixo, o magma sobe, né? Mas é interessante. Talvez de dois em dois seja mais viável. Mas agora eu tô quebrando a cabeça aqui. Eu vou subir mais um de altura, então. Subir mais um de altura, que aí eu evito essa parte aqui, ó. Eu colocaria aqui, então, três blocos adiabáticos. E aí eu ganho essa área inteira aqui pra vazar o magma pra aqui. O que tá me atrapalhando é esse biquinho aqui, ó. De neutrônio. Então... Obrigatoriamente, eu teria que segurar aqui com uma porta. Aqui não precisa ser mecanizado. Eu posso pôr ela aqui, certo? E aí eu garantiria que teria magma aqui e aqui. E aí o magma entraria por aqui, ó. Beleza, perfeito. Cadê, João? Orra, bicho. Mechanics sendo aplicada. E aí eu colocaria outra porta dessa aqui. Essas portas são travadas pra sempre, né? Então não tem automação, não tem energia, não tem nada. E aí eu garanto magma aqui. Dois blocos aqui, um gás. Certo? E aqui em cima aqui. Assim. Ou até mesmo com portas levantadas, porque aí eu consigo trabalhar na parte de dentro. Mesmo com as portas levantadas, né? Aí, beleza. Já construiu aqui, vamos deletar esse magma. Uma abertura, uma fechamento. Mais uma. Ok. E mais uma pra finalizar. Pronto, caminho livre. Bom, agora essa entrada aqui vai dar um pouquinho de trabalho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Preciso descer por aqui, porque eu não posso tirar dois de altura aqui, né? E aí eu consigo acessar essa área aqui assim. Por enquanto, vamos tirar esses blocos. Só pra eu ter acesso aqui. Aí é que eu posso abrir aqui pro magma cair. Perfeito. Então, por enquanto, tá tudo certo. E aí eu precisaria trazer pra cá dois tipos de gases. E isolar o final aqui, né? Tem que fazer um isolamentozinho aqui no final. Pra liberar o magma depois. E aí sim, aqui entraria bonito uma porta mecanizada. Escotilha mecanizada, na verdade. Assim, ó. E agora eu tenho pra onde levar esse magma pro lado de cá depois. E aí, como aqui vai estar pressurizado. Se eu abrir aqui, automaticamente essa parte de cima vai ficar vulnerável. Então, vamos fazer ainda mais uma porta aqui pra garantir que não vai quebrar. Aqui eu já posso fazer o bloco direto, né? Mas deixa a porta, não tem problema. Aí vamos pôr uma escada aqui só pra garantir o magma aqui debaixo. Abre aqui. E aqui vai ter que ter magma e aqui também. Tem que ter magma nesses dois pontos aqui. Essa parte de cima vai ser fechada. É, acho que vai dar certo. E aí depois eu só abro pra cá, né? E aí deixa o magma escoar daqui pra cá e daqui pra cá. E aí eu vou ter... Ó, vai ficar... Vou tirar muito magma. Vou pressurizar muito magma aqui embaixo. Até essa área aqui, ó. Nossa, vai dar pra pressurizar muita coisa. E essa parte de baixo aqui eu levanto magma construindo blocos embaixo dele, né? Ah, eles vão ganhar acesso aqui agora. Perfeito. Aí só pra garantir, vamos colocar... Eles vão ter que dar uma mergulhada aqui, né? Não vai ter jeito. Colocar uma escada aqui, ó. Vamos ver se eles dão conta de fazer esse serviço aqui sem se matar. Hum, se eu... Ah, boa. Acho que é ideal até eu já abrir esses dois blocos aqui, ó. Laterais. Porque aí eu já garanto magma nas duas pontas. Aí, ó. É isso mesmo que eu preciso, ó. Agora, essa porta aqui eu tranco. E essa porta aqui eu tranco também. Mas é que se eu trancar agora essa aqui não. Essa aqui eu não posso trancar ainda, não. Porque eles vão construir essas duas portas aqui, ó. Preciso garantir que essas duas portas vão estar construídas. E eu também preciso tirar daqui um cabo de automação. Pra depois abrir isso aqui com algum tipo de automação. Que eu não sei ainda o que eu vou fazer. Mas deixa ele puxado aqui pra cima aqui, ó. Pra gente ver o que faz com ele. Mas é de voo framito. Já pode deixar ele aqui por enquanto. E a gente vai interligando esses cabos aqui tudo, ó. E aí já fica disponível pra depois. Tá, agora eu posso tirar essa escada daqui. E aqui eu vou ter duas saídas de voo framito. Certo? Que eu vou trazer o gás pra cá. De onde é que eu vou trazer esse gás? Bom, eu tenho aqui... O que que tá saindo aqui de gás? Tá saindo aqui só cloro. E aí eu precisaria trazer só mais um gás. Eu posso usar aqui o dispensador, né? Dá pra usar o dispensador aqui. Eles não conseguem construir essa porta? Consegue? Vamos subir 10 aqui, senão eles esquecem. E aqui eu já vou dando uma saída pra cá, ó. Né? Pra esse magma ter pra onde escoar. Ninguém vai lá construir, ó. É claro que eles fecharam aqui, né? Faltou 2kg de voo framito. Que beleza. Vai, meu filho. Escava isso aí. Ó, quando eles ficam só metade do corpo dentro do magma, ó. A parte de cima é vácuo, ó. Pode ver que eles tomam um dano muito mais devagar. Agora, se mergulhar os dois blocos direto, aí já era. Aí o magma regaça. Pode ver o tempão que ele tá conseguindo ficar dentro do magma aqui, ó. Porque ele tá só metade. Então é muito importante, se você for trabalhar dentro do magma, que você pense nisso na hora que você estiver trabalhando. Dá pra abrir mão um pouquinho aqui, ó. Tá? Se o duplicante ele ficar só metade do corpo dentro do magma, ele vai aguentar muito mais tempo. É uma saída de gás aqui e outra saída de gás aqui. O problema é que agora eu acabei de automatizar essas duas saídas, né? Eu passei o cabo de automação por dentro delas. Puxa pra cá. E desconstrói esses daqui. Não sei porquê, mas eu acho que eles não estão vindo construir essa porta. Eu tô com a leve impressão. Ela não tá mostrando ali que a construção tá inacessível, mas eu acho que eles não estão alcançando o bloco de construção dela, que eu acho que é esse da direita aqui, ó. Eles deveriam alcançar. Ah, agora foi, ó. Aí, boa. Aí, beleza. Essa aqui tranca. E vamos providenciar agora um gászinho pra cá. Pior que eu vou ter que trazer o gás pelo mesmo tubo, né? Dois gases diferentes. Putz, eu podia colocar aqui o dispensador de gases, sim, viu? Tirar essas entradas. Aqui vai ficar... Como é que eu vou abastecer o dispensador de gás aqui, Marcelo? Não. Tem que ser esse mesmo. Cancela. Vai ter que ser assim. Só que antes eu preciso desconstruir e deletar esse magma. Tem muito magma aqui. Me adiantei aqui nas construções. Tem muito magma aqui. Lembrando que eu só preciso de uma gota aqui e uma gota aqui, tá? Hum, acho que eu vou ter que... Vou ter que tirar essa escada também. Não vai ter jeito. Vou ter que deletar aqui, ó. Essa parte de baixo aqui também. Aí, pronto. Eles vão construir essa aqui. Aí, boa. Perfeito. Agora eu uso esse cabo de automação aqui pra fechar as duas ao mesmo tempo. E deletar o excedente, ó. Dessa forma, ó. Aí vai cair lá. Mais uma vez. Certinho. Perfeito. Aí vai ficar aqui e aqui, ó. Tá. Agora, beleza. A primeira parte tá feita. Então, vamos desmontar as portas. Tirar tudo daqui. As tranqueiras. E eu acho que dá pra trazer com uma tubulação só. Vamos tentar fazer um esquema aqui. Eu vou aproveitar essa tubulação aqui. Vamos descer... Mas, peraí. Tem que ser de obsidiana. Descer essa tubulação por aqui. Tomar cuidado pra não passar ela em lugar errado, né? Pra não escavar. Vem por aqui. Desce aqui. Desce aqui. Aqui. E eu só preciso de uma saída. Só aqui. Na verdade, aqui, né? Acabou ficando um pouco mais alto por causa da porta, né? Eu só precisava de dois de altura. Mas aqui pressuriza também junto. Não tem problema. Trancar essa porta aqui. Não posso esquecer. Trancada. Prosuplicante não fazer caquinha. E aqui só uma saída de gás aqui, né? E aí eu coloco e jogo dois gases pra cá. Porque o magma vai segurar aqui. Então tá tranquilo. Uma saída aqui de... Wolframid. Aguentar a temperatura. E... É isso. Né? É só isso que eu preciso. Essa parte de cima aqui... Não vai ter nada que vai causar muita pressão. Então eu já posso isolar aqui e aqui. Pra que os duplicantes conseguem alcançar. Vamos remover... Esse excedente de cabo aqui. Inclusive o da saída, né? Pra não dar zica. E aqui é o seguinte. Vai tá chegando aqui... Por enquanto só o cloro. Né? Só que aqui tem... Tem dois materiais aqui. Eu podia até aproveitar isso aqui. Né? Poderia aproveitar isso aqui. Já que ele tem três materiais. Vamos fazer o seguinte. Ó. Vou desconectar isso aqui. Que só tá puxando um material. Certo? Vou desconectar ele aqui também. E aqui. E vou aproveitar que ele tem vários materiais aqui que ele tá puxando. E levar lá pra baixo. Que aí ele vai soltar vários materiais ao mesmo tempo. Lá a gente já aproveita toda essa área aqui, ó. Vamos só dar uma sub alta aqui. Só que não tem mais nada pra construir, né? Então aumentar essa sub aqui não vai fazer diferente. Porque só tem isso aqui realmente pra construir. Desce até aqui. Vai ser bonito, viu? Ver esse magma aqui descendo vai ser bem bacana. Vamos ver como é que tá aqui. A puxada do petróleo tá ok. Aqui tá tudo certo. Como é que tá a água aqui? Tá. Já tá baixando aqui a quantidade de água, né? Eu preciso... É. Tá pingando água ainda aqui. Por que que tem esse gotejamento de água aqui? Não faz sentido. Tira aqui. E aqui eu preciso depois pressurizar esses dois. E liberar esse vulcão aqui, né? Que ele tá... Fazer uma... Um esqueminha nele também. Que ainda falta ele ali, que é o de alumínio. Mandar eles limparem aqui, né? Porque ficou o Wolframito aqui e... E Tungstênio, né? Já mandar dar aquela limpada aqui. Tirar as coisas daqui de baixo. Poderia até dar um K10 aqui e liberar ali pra jogar aqui em cima, né? Que aí é mais rápido. Vem todo mundo aqui e já remover. Mandar trazer pra cá. Coletar tudo. Sub-10. E aí rapidinho vem todo mundo pra cá e libera toda essa área. Ó. Vai começar a descer o líquido. Certo? Aqui não tem perigo desse magma ficar zoado aqui. Eu só vou precisar ligar esse cabo aqui, né? Antes que eu esqueça. Por enquanto ele vai ficar desconectado. Mas eu preciso construir ele. Pior que agora eu não consigo passar. Aí limparam toda a parte de baixo. Conforme o combinado. Tá chegando os gases. Beleza. Tudo limpo. Pode tirar a Sub-10 aqui. Os gases estão chegando. E nós temos aqui já. Visão de gás. Temos... Bom, aparentemente o oxigênio poluído tá sendo deletado, né? Que não tem problema nenhum. Deixa eu ir aumentando essa quantidade aí. O oxigênio poluído tá me atrapalhando nesse sistema aqui, né? Porque ele tá fazendo voltar pro mesmo estágio que tava antes. O cloro aumentou um pouquinho. 17 gramas de... Acho que já deu. E aqui eu começo a ter problema quando sai o cloro, né? Porque o gás natural ele tem pra onde ir aqui. Tá bom. Vamos desconectar e ver se já funciona desse jeito. Quando tiver dois gases só. Vamos ver se eu consigo desconectar aqui quando tiver dois gases. Perfeito. É isso mesmo que eu preciso, ó. Dois gases. Porque aí quando essa... Esse magma aqui embaixo pressurizar, né? Ele vai empurrar esse cloro pra cima e vai virar um bloco de cloro e um bloco de gás natural. Vamos só colocar o bloquinho de segurança aqui. Eles não construíram aqui, ó. Mas depois eles vão ter acesso a essa parte. Não tem problema. Porque eu já vou começar já liberando esse magma aqui. Posso abrir aqui já, ó. E aqui também. Vamos dar um sub-10 aqui pra que isso aconteça rapidamente. O importante é só o fio tá passando aqui, ó. Pronto. Já reconectei de volta os tubos. Eles vão construir aqui embaixo. Olha lá. Exatamente como esperado, ó. Cloro embaixo. Gás natural em cima. Não tem pra onde vazar, né? Esse bloco aqui tá de segurança na diagonal. E agora é só começar a brincadeira. Marcelo, o que você quer dizer com começar a brincadeira? Isso aqui, ó. Vamos já abrir aqui. Vamos abrir. Vamos começar de baixo pra cima, né? Abre aqui. Abre aqui. Já pra começar a descer esse magma também. Abre aqui. Certo? Vai daí, duplicante. Boa. Aonde mais? Pode abrir aqui também. Vai dar bom você abrir aqui. Aqui já tá saindo tudo. E aqui... Não tem necessidade. Aqui depois eles... Depois que vazar aqui, eu abro essa parte, ó. E abre aqui. Eles vão tentar vir construir esse cabo, né? Deixa eu cancelar. Senão eles vão vir aqui tentar construir. Pronto. Aí, ó. Agora a gente só observa a mágica acontecer. E aí, ó. 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 Tried to forget all that we had. I'm rolling like water in the sea. The memory's crashing into me. So close to the age of something so worth it. You had the world right at your feet. It's almost as all we'll ever be. We can't get any closer. Let me go. Let me go. Left me in this mess. I'm falling. Never know. Oh, can't find a reason why. Can't find a reason why. I couldn't get any closer. Can't find a reason why. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL